Pesso que você vai sair ainda mais por dança de salão ainda. Fica animada, assim, para dançar. Termina hoje na Sojipa, em Porto Alegre, e a entrada é aberta ao público. É, e não dá para dizer que não sabe, né, Paola? Tem que pelo menos tentar, quem sabe aí se descobre um grande bailarino ou bailarina, né? É, e assim como quem canta seus males espanta, quem dança também. Olha só a alegria desse pessoal. Fica a dica para você. E o Bom Dia fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Outras informações ao meio-dia no Jornal do Almoço. Um bom dia para você. Bom Dia, Rio Grande. Oferecimento, se crede seguros. Quem tem, nunca ama sozinho.